E agora a Ponte Preta vem na tela! A vitória sobre o Brasil de Pelotas deixou a Ponte Preta na situação mais confortável até agora nessa Série B. São seis pontos de distância para o Brusque, atual 17º colocado. E um dos personagens desse jogo foi o atacante João Veras. O jogador precisou balançar as redes duas vezes para valer uma. E foi graças a essa última bola que a Ponte saiu com os três pontos do Moisés do Carelli. Veras! Veras! Veras que o filho teu não foge a puta! A Ponte Preta faz o gol! Falei para a rapaziada, hoje eu sei que vou fazer o gol, hoje eu sei que vou brocar. E eles falaram, você vai mesmo e Deus me abençoou. Eu fiz um, continuei, sabia, foi anulado, mas eu sabia que ia fazer outro e Deus abençoou no finalzinho. E a vitória que encontra. O atacante, que profetizou o gol, pode ser titular novamente contra o CSA amanhã no estádio Rei Pelé. Isso porque Rodrigão, que ficou de fora da última partida após apresentar sintomas gripais, ainda é dúvida. Por outro lado, Gilson Kleina vai contar com os retornos de André Luiz e Fábio Sanches, que cumpriram suspensão contra o Brasil de Pelotas e podem voltar ao time titular. Uma vitória contra o CSA pode fazer a Ponte pular duas posições na tabela e se distanciar ainda mais da zona de perigo. E o retrospecto contra os alagoanos é favorável ao Vinegra. Até hoje, as duas equipes já se enfrentaram oito vezes, com cinco vitórias da Macaca, dois empates e apenas uma derrota. Números que dão ainda mais embalo para uma equipe que conquistou a primeira vitória fora de casa na penúltima rodada e sonha em crescer ainda mais na competição. Está o gol na casinha! É o nome do grupo, trabalho, o trabalho do Gilson Kleina está sendo visto por todos agora, está sendo valorizado por todos também. Mas a gente sempre acreditou nele, a gente sabe o grande profissional que ele é e eu sei que o grupo todo tem mais para subir na tabela ainda. Bom, está aí o João Veras, centroavante é assim mesmo, né? O João Veras... O Balotério do interior, hein? É, o Balotério do interior aí vinha com dificuldade, era dele a posição de centroavante. Aí não rendeu, não funcionou, contratou o Rodrigão. Aí ele aparece, esse jogo aí ele não estava rendendo. Mas o Gilson Kleina manteve ele no time, aí ele deu uma canelada ali, meio tornozelada, né? Se ele pega em cheio ele não faria o gol, mas surpreendeu. Não sabe, Batista, por que não? Poderia mandar do outro lado, lá na gaveta do outro lado, pô. É. Tudo bem, ele concorda, a bola pegou na canela. Gol, o que vale é isso, bola na rede. Não existe gol feio. Mas se ele pega de cheio aqui, joga lá na gaveta. A frase é do Dadá Maravilha, não existe gol feio, feio é não fazer o gol. Exatamente. Ele fez o gol da vitória, o que interessa é isso aí, pô. Quantas vezes, eu já cansei de falar aqui, quantas vezes o cara lá na entrada da área e tal, aí ele inclina o corpo, né? Dá uma chapa na bola assim, manda na lua. O senhor é melhor dar uma bicuda nela e tacar lá dentro? Esse gol aí foi de panturrilha. É, foi de panturrilha, de canela, de tornozão, não interessa. Detalhe, detalhe, olha a comemoração dele. Bom, ainda bem que ele não tirou a camisa dessa vez. E qual a... Ô, Júlio Nascimento, você que narrou o gol do João Veras, verás que um filho teu não foge à luta. Usou a frase aí do hino nacional. Qual é a nota? Qual é a nota para o salto mortal do João Veras? Ô, cara, a Beca Andrade ficaria orgulhosa, né, Batista? Nas Olimpíadas ela conquistou medalhas importantíssimas para a ginástica. Com certeza ela daria uma avaliação acima de oito aí, né? Olha! O Pedro do Gleger nas avaliações dantescas dele, cheio de pontuação, oito ponto dezessete, por exemplo. Seria algo mais ou menos por aí, viu, Batistão? É, fala que a aterrissagem aqui é importante, né? É. Dá o salto mortal. Olha lá. Se ele tivesse muito acima do peso, como muita gente coloca, ele não conseguiria fazer não, olha lá. Ah, foi bem. Aterrissou bem pra caramba. A perna fixa ali, ó, não titubeou, foi bem. Não tirou uma perna do solo, ele aterrissou com as duas. Balotelo do interior, né? Agora vocês são especialistas em cambalhota. Olha lá. Quer ser comentarista de cambalhota. Como é que é que fala? Não sei, não tenho a mínima ideia do que você está querendo falar. Twist escarpado. Escarpado, é. Mortal escarpado. Escabete. Olha lá, ó. Foi bem demais. Só o fato dele não ter tirado a camisa, já merece nota 10. Que é isso. Se o João Veras fizer cinco gols... Ó, só um detalhe. Só um detalhe. Ele não precisa fazer cinco, ele tem que fazer um por jogo e o gol da vitória. O Batista, um outro detalhe que nós não estamos falando aqui, foi o gol que ele fez de cabeça, a cabeçada de manual, que foi lá, o VAR foi lá e acabou anulando o gol. Mas também foi um golaço do Balotelo do interior. Você que critica o Balotelo do interior muitas vezes na Rádio Bandeirantes, por que você não faz uma aposta que nem eu fiz com o Lucão? Se ele fizer cinco gols, você faz uma cambalhota aqui? Está feita a aposta. Não tem peito. Eu tenho peito, sim. Está feita a aposta. Quantos gols tem? Quantos gols, Júlio? Não. A gente está no segundo turno, então tem que ser uma média menor. Ele é o vice-artilheiro da temporada da ponte. O CH colocou oito. Entrando em pedacinhos de jogos, ele é o vice-artilheiro. Eu acho que quatro é um número justo. Quatro. Quatro? Mais três. Se você, aqui, 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 vou dar cambalhota aqui, aqui, faz quatro gols aí, Jovem. Estou torcendo para ele fazer. Você vem de colante, que nem a Dayana? Não, eu vou vir de segunda pele. Para o jogo de amanhã, Júlio, joga o Veras. Como é que está lá? Está monitorando lá o Rodrigão? É, o Rodrigão perdeu alguns treinos, né, Batista? Estava com uma febre no final de semana, foi poupado até por um aspecto de protocolo. E o João Veras foi bem. De repente, até para não deixar o Rodrigão mais desgastado ou com um problema maior, o Veras pode sim ter uma sequência, algo que o Clem ainda vai avaliar nessa terça-feira. E a ponte pode ter mais alterações. O André Luiz volta de suspensão, o Fábio Sanches também volta de suspensão. O Clem ainda ganha algumas alternativas para montar o time que vai enfrentar o CSA. Ô, Batista, o doutor Zorzim tem uma tese em relação a esse negócio, esse mal súbito do Rodrigão. Fala aí o que você falou na Rádio Bandeirantes. Não, é uma coisa que faz sentido. Ele tem que ficar até, foi desentiria, né, que nem diria, do Pinheiro. Depois uma febre, uma gripe. Às vezes, o que acontece? Está fazendo algum regime, né? Não está se alimentando direito. Pode ser. A intensidade do treino, a imunidade baixa, né? E aí acontecem essas coisas. Aconteceu muito comigo. Teve uma pré-temporada que eu defendia a portuguesa de desportos. E aí deu uma exagerada nas férias. Giba era o treinador, lembra do Giba? Grande Giba, saudoso Giba. Grande, baita da profissão. Giba Maniais. E aí o que aconteceu? Zorzim ficou 15 dias comendo alface. Aí desarranjou. Bom, a desarranja é qualquer um, pô. O Batista, sabe de quem é aniversário hoje? Manuel Fragoso. Manuel Fragoso Júnior. É, quero mandar um grande abraço. Desejar ao Manuel Fragoso Júnior saúde e felicidade. Porque o ser humano nasceu para ser feliz. Grande corintiano. É, corintiano Manuel, é corintiano.